Por que será que a sede da Polícia Metropolitana de Londres tem esse nome, New Scotland Yard? Bom, o motivo é histórico, porque antes desse prédio novo aqui, que chama-se New Scotland Yard, porque foi feito em 2016 e eles mudaram para cá nesse ano, antes de ser aqui, a sede da polícia ficava a mais ou menos uns 150 metros deste local. E porque era começo da polícia, e lá nos anos 1800 ou alguma coisa, começo do século XIX, a entrada para o público da sede da polícia naquela época ficava numa rua que chamava Great Scotland Yard. E como o conceito de polícia, essas coisas estavam começando, acho que as pessoas não tinham um nome melhor, e eles falavam então que eles iam na Scotland Yard, e esse nome pegou, então ficou sendo usado. Então é por causa do nome da rua que era a primeira central da polícia aqui em Londres.